Tropas russas expulsaram as forças ucranianas da região de Severodonetsk. Segundo o porta-voz ucraniano na direção de Donetsk, o agrupamento está concentrando principais esforços em operações ofensivas para cercar tropas nas áreas de Severodonetsk e Lysihansk, bloqueando as rotas de abastecimento logístico. Severodonetsk é o principal foco da Rússia para capturar Dombás. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E aí E aí E aí